A incerteza causa dúvidas no fim Qualquer coisinha vira coisa de outro mundo Tanto ciúmes acaba nos sufocando Só acredito no que eu consigo ver É fato que sou diferente de você Pois acredito em tudo que estou falando É, agora a ficha caiu pra mim Quando acordei não te vi aqui Arrumou a mala e foi embora É aí que o homem chora E o homem chora Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uísque Lembrando de você aqui comigo Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uísque Lembrando de você aqui comigo É, só acredito no que eu consigo ver É fato que sou diferente de você Pois acredito em tudo que estou falando É, agora a ficha caiu pra mim Quando acordei não te vi aqui Arrumou a mala e foi embora Arrumou a mala e foi embora É aí que o homem chora E o homem chora Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uísque Lembrando de você aqui comigo Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uísque Lembrando de você aqui comigo Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uísque Lembrando de você aqui comigo Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uísque Lembrando de você aqui comigo Ou já o quanto eu tenho bebido